No Brasil, Corinthians e Palmeiras. No mundo, Barcelona. Esses foram os times que se destacaram no futebol aqui e lá fora, respectivamente. E na política brasileira, um ano que não terminou para Dilma Rousseff. O presidente da Câmara aceitou um pedido de impeachment, desencadeando uma verdadeira guerra em Brasília, pela sobrevivência no cargo mais alto do país. O mês de dezembro começa quente em Brasília. O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, acolhe um pedido de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. E eu não faço isso com nenhuma felicidade. Eu sei que isso é um gesto delicado, no momento que o país atravessa uma situação difícil, que a economia passa por uma crise, o governo é um governo que passa por muitas crises, crise de natureza política, de natureza econômica, não tem condições de postergar mais. O PMDBista, desafeto político do governo federal, afirmou que dos sete pedidos de afastamento que ainda estavam aguardando sua análise, um continha justificativa. Aquele apresentado pelo jurista Hélio Bicudo, um dos fundadores do PT, e pelos advogados Miguel Reale Júnior e Janaína Conceição Pascual. Eles alegaram que Dilma cometeu crime de responsabilidade ao usar as chamadas pedaladas fiscais, quando o governo atrasa repasse de verba para bancos estatais pagarem investidores, a fim de cumprir as metas parciais da previsão orçamentária. A manobra fiscal foi reprovada pelo Tribunal de Contas da União. A decisão de Cunha gerou uma verdadeira guerra política. De um lado, a presidente em busca de defesa contra seu afastamento do cargo. Não existe nenhum ato ilícito praticado por mim. Não paira contra mim nenhuma suspeita de desvio de dinheiro público. Não possuo conta no exterior. Nem ocultei do conhecimento público a existência de bens pessoais. Do outro, o presidente da Câmara, que corre o risco de ser cassado por quebra de decoro parlamentar. Mas a favor de Eduardo Cunha, havia o cargo de presidente da Casa Legislativa. E durante a votação do grupo de trabalho, que vai analisar o pedido de impeachment, aprovou a criação de uma chapa alternativa, formada por oposicionistas e dissidentes do governo. A proposta gerou polêmica no plenário. Nos termos do artigo 188 do Regimento Interno, a votação será secreta e realizada pelo sistema eletrônico de votação. Declaro iniciada a votação. Presidente, questão de ordem. Presidente, questão de ordem. Isso é uma questão de ordem. Senhor presidente, questão de ordem. Toda questão de ordem que houver, eu vou recolher e não decidirei nenhuma agora. Não pode ser incorporada a chapa vulsa nesta votação. Isso viola a Constituição. O voto secreto fere o princípio da publicidade. Já é jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Após a eleição, o ministro do Supremo, Edson Fachin, suspendeu a abertura do processo de impeachment até que a corte analisasse os documentos que motivam o início do rito de impedimento. Na Comissão de Constituição e Justiça, que trata do processo contra o presidente da casa, aliados de Eduardo Cunha conseguem atrapalhar o andamento da votação. Chegaram até a mudar de relator. Saiu Fausto Pinato, entrou Marcos Rogério. Durante as discussões, muita polêmica e até confusão. Mas após sete tentativas, os parlamentares aprovaram o parecer preliminar e o processo contra Eduardo Cunha deve prosseguir. Uma novela que parece estar longe de seus capítulos finais. Nos Estados Unidos, em San Bernardino, na Califórnia, um casal de muçulmanos invadiu uma instituição que cuida de pessoas em desenvolvimento atirando. 14 foram mortas. Os atiradores, Tasfem Malik e o marido dela, Sied Farouk, morreram em confronto com a polícia. Dias depois, o Estado Islâmico assumiu a autoria do ataque. Era mais um ato de terrorismo em solo americano. Ao falar sobre o caso na TV, o presidente Barack Obama prometeu destruir o grupo extremista. Em dezembro, o Brasil se despediu de uma das suas maiores atrizes. Marília Pera, que também trabalhou como cantora e diretora, morreu no Rio de Janeiro aos 72 anos. Ela lutava contra o câncer de pulmão havia dois anos e faleceu em casa, ao lado da família. Após os atentados terroristas na França, o país se tornou o palco central das discussões sobre o clima na COP21. O evento, que começou em novembro, terminou com um acordo histórico, assinado por 195 países da Convenção do Clima da ONU e da União Europeia. Pela primeira vez, o documento ratificado envolve quase todos os países do mundo em um esforço para reduzir as emissões de carbono e conter os efeitos do aquecimento global. O objetivo de longo prazo do acordo é manter o aquecimento global muito abaixo de 2%, que os cientistas afirmam ser o ponto a partir do qual o planeta entraria em um estágio sem volta do aquecimento. No esporte, o Brasil e o mundo viram um dos maiores nomes do UFC perder seu cinturão em apenas 13 segundos. O brasileiro José Aldo encarou o irlandês Conor McGregor em Las Vegas, nos Estados Unidos, mas não resistiu ao primeiro golpe e, com inacreditáveis 13 segundos, foi nocauteado. No futebol nacional, os paulistas dominaram o ano. O Corinthians, que já havia conquistado o título do Campeonato Brasileiro com três rodadas de antecedência, diante do Vasco, confirmou a superioridade e acabou a competição com 12 pontos de vantagem sobre o vice-campeão Atlético Mineiro. Na parte de baixo da tabela, outro gigante do Brasil fechou o ano com tristeza. O Vasco foi rebaixado para a segunda divisão na última rodada, apesar da incrível arrancada no segundo turno. Em 2016, a equipe carioca vai disputar a segundona junto de Havaí, Goiás e Joinville. Já na Copa do Brasil, a festa foi alvo e verde. O Palmeiras, que havia perdido a primeira partida da final contra o Santos na Vila Belmiro, conseguiu devolver o revés e, numa disputa de pênaltis emocionante, garantiu seu terceiro título do torneio mais democrático do país. Do outro lado do mundo, o Barcelona se tornou o melhor time de 2015 ao vencer o River Plate da Argentina no Mundial de Clubes no Japão. Na partida decisiva, uma goleada de 3 a 0, com um gol de Messi e dois de Luizito Soares. Resultado, Barcelona tricampeão mundial. No dia seguinte, a festa dos clubes, a entidade máxima do futebol anunciou o banimento do ex-presidente da entidade, Joseph Blatter, e o ex-mandatário da UEFA, Michel Platini, por oito anos de todas as atividades relacionadas ao futebol. A punição foi causada pelas suspeitas de corrupção na Federação Internacional, encerrando o ano do futebol com a promessa de novos tempos na entidade máxima do esporte mais popular do planeta. Nossa retrospectiva 2015 fica por aqui. A partir de amanhã, você acompanha, no horário do Boas Novas Brasil, edições especiais do Conversa Pública, abordando diversos assuntos como saúde, cultura, cidadania, trabalho missionário e muito mais. Não perca, obrigado pela sua audiência. Para você, um feliz ano novo. Que 2016 seja abençoado para toda a sua família e amigos. Um abraço e até o ano que vem. Legenda Adriana Zanotto